A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com pelos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, portanto pelos seus frutos vós os conhecereis. Irmãos e irmãs, com certa frequência as entre aspas ofertas religiosas ficam parecendo prateleiras de supermercados ou bancas das feiras. Porque com tanta facilidade as pessoas criam a própria religião, o próprio grupo de igreja e muita gente se coloca como se fosse a solução para todos os problemas. Se nós observarmos, poderemos verificar que muitos desses grupos têm vida curta, começam e terminam logo. E dá para ver pelos frutos, como Jesus diz no Evangelho. Uma árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e jogada ao fogo. Discernimento, prestar atenção. Não apostar imediatamente em qualquer notícia que aparece. Com frequência as pessoas dizem assim, ah tem um grupo, um movimento novo e daí por diante uma série de coisas que aparecem por todo lado. É bom nós estarmos atentos, é bom prestarmos toda a nossa atenção para verificar os frutos, para discernir o que está acontecendo, as eventuais intenções das pessoas, o quadro em que tudo se encontra, como é importante estarmos atentos a isso. Cada um de nós pode ouvir o outro, sentir o que o outro pensa, escutar um conselho, mais do que tudo a atenção à escritura, a palavra da igreja. Durante esses mais de dois mil anos, quantos grupos surgiram? A igreja católica, é claro que onde existem pessoas humanas, ela que é preservada por causa do seu esposo que é o Senhor, mas ela já passou e passa por dificuldades. Só que ela subsiste porque existe uma promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que nós vamos nos acomodar e já estamos garantidos? Não. Precisamos, como o próprio Papa nos convida continuamente, a mudar, a converter-nos, a aperfeiçoar, a ir adiante, a superar as nossas dificuldades, as nossas crises. Tudo isso seja feito com muita disposição, com abertura de coração. Que Deus nos ajude a caminhar nessa estrada. Palavra de vida eterna. A arguedça do inferno não prevalecção. Obrigada. Peraí